Oi gente, olhem como estou festiva hoje. Eu vou gravar a louca da Sombra Rato, mas eu aproveitei e já fiz essa maquiagem que vai ser a maquiagem do próximo vídeo, que é uma maquiagem ideia para festas de formatura. Eu vou fazer o vídeo da Sombra Rato, mas eu já usei sombras rato na maquiagem da festa e eu também fiz um vídeo só sobre postiços para ser um da série em dois minutos, quer dizer, foi um grande híbrido, uma grande otimização, entendeu, do tempo. Mas hoje o assunto é a louca da Sombra Rato e estou muito empolgada para gravar esse vídeo porque a Sombra Rato merece muito destaque e eu acho que ela não ganha tanto destaque quanto ela merecia. Nada mais justo e também porque, talvez, muito provavelmente, se eu tivesse que escolher a minha cor de sombra favorita, eu acho que seria a Sombra Rato. Porque ela é um híbrido Mara. Ela é um mix de marrom com cinza com... roxinho? Eu acho que marrom, cinza e roxo é uma boa definição, mas menos roxo do que marrom e cinza. Mais cinza e marrom, menos roxo. E assim, eu já reparei, né, parabéns para a pessoa que tem esse tipo de autoconhecimento, que toda vez que eu olho uma sombra que eu amo, ela tem mais ou menos essa característica de ficar rato. Então, né, eu cheguei à conclusão que ela é a minha cor favorita. Eu acho que assim, é um tom muito neutro, muito versátil, funciona em todo mundo e funciona com qualquer maquiagem, porque ela vai bem com preto, ela vai bem com marrom e ela vai bem com cinza, para complementar e dar a dimensão do seu esfumado, né, se você quiser fazer um esfumado. Então, gente, né, o que mais que a gente quer nessa vida? Ela é tudo, ela é tudo. Porque outro dia, né, eu descobri, eu acho que isso inclusive aconteceu durante um vídeo que eu estava gravando, que o taupe, que é uma cor, que é um nome de cor realmente aqui, porque taupe, que é um jeito como eles chamam muitos produtos aqui, assim, tem várias sombras que chamam trarará taupe ou taupe trarará, nada mais é do que taupeira, que, né, se você for pensar na cor, é o rato. Então, esse foi um grande momento de epifania para mim, enfim, né, mas nada disso importa, o que importa é que hoje é dia de mostrar as sombras ratas que eu tenho. É claro que vocês não precisam ter essas sombras todas, mas eu queria realmente mostrar todas para vocês escolherem uma para ter na coleção, porque isso sim é uma coisa que eu realmente recomendo. Quando a gente pensa assim, ah, vou montar um kit básico de maquiagem, você sempre vai ver, ah, uma sombra preta e uma sombra marrom, e uma sombra clarinha, vai champanhe. Eu, para mim, a sombra rato, assim, com certeza está nessa listinha de sombras básicas, porque ela faz esse casamento entre o preto e o marrom. Você pode usar uma sombra marrom, uma preta e uma rato, tudo ao mesmo tempo, ou você pode usar uma marrom com a rato, ou uma preta com a rato, enfim, eu já falei, ela é muito versátil. Bom, vou começar mostrando as que eu usei hoje nessa maquiagem. Então, a primeira que eu usei foi essa aqui, ME554, da Makeup Forever. Eu uso, a minha ela veio nessa paletinha aqui, que eu montei quando eu comprei, eu queria experimentar as sombras novas Artist Shadow, é, acho que é. Essas aqui são, como vocês podem ver, um meio do caminho, né? Porque uma característica da rato é que ela não é nem escura, nem clara. Então, assim, por mais que ela tenha nuances e variações, ela está sempre nesse meio do caminho, sabe? Eu diria que essas três são meio ratinhas, mas essa é uma ratinha mais esverdeada, essa é uma ratinha mais roxinha, avermelhada, e essa é uma ratinha mais ratinha mesmo, né? Porque ela é esse mix perfeito do marrom com o cinza, com uma coisa meio roxinha, que não é exatamente roxinho. Essa foi a que eu passei meio que no geralzão, assim, do olho. Eu não queria mostrar muito sombras que tivessem em paletona, porque acho que ninguém vai querer comprar uma paleta inteira só por causa de uma cor. Essas aqui, elas são vendidas individualmente, aqui eu montei o trio, mas dá pra comprar unitária. Por acaso, eu acho que as quatro Naked, elas têm bons ratos. Então, eu peguei elas quatro e mais duas paletas pra mostrar, assim, paleta grandona, mas o resto é mais sombra unitária, tá? Então, eu usei pra fazer o meu olho, eu também usei uma mistura dessa Dagger com essa Black Market, que já são mais cinza, e cinza bem escuro, meio preto, e essa Password. Só que, não sei, assim, pra mim elas são cinzas que estão, que têm um toque marrom. Então, elas já estão no caminho do rato. Vocês vão ver também que o rato, ele é um conceito bem amplo. Porque, como ela é muito híbrida e muito mistura, e tem, enfim, ela é esse meio do caminho, a gente pode, né, determinar o meio do caminho pra vários lados. Ah, e olha, eu vou falar, essa armor aqui tá boa também. Vou pôr um pouco. Eu gosto de ir colocando uma camada em cima da outra, da outra, da outra, porque eu acho que traz uma interessância pra maquiagem. Então, essa, é, aqui temos opções de ratismos. Daí, outra que eu usei pra dar um brilho foi a Ombre Black Star, da By Terry, nessa cor aqui, que é a Ombre Mercur, que eu passei bem no meio que deu um brilho. Ela também é uma coisa mais pro cinza, mas rato. Eu vou começar, então, pelas paletas, que eu já meio que introduzi. Na Naked, o que eu acho que é legal entender é, tipo, o que que é um rato num contexto maior? Praticamente filosófico esse vídeo hoje. Um rato no contexto maior, por exemplo, aqui. Eu diria que, essa Sidecar é um rato mais beige, um rato mais amarronzado, que a Dark Horse já não é rato, não, aí já seria exagerar. Aqui, na Naked 2, essa aqui pistou. É super. A Yoke, ela é um rato mais rosado. A Pistol. É melhor mostrar no meu dedo, né? Mas tá vendo que elas não são, se fala assim, é cinza? Não. É marrom? Não. É rosa? Não. Ela é meio que um híbrido. E essas sombras, elas são muito boas pra fazer a passagem de cor. Na Naked 3, por sua vez, a Naked 3, claro que o ratinho dela vai ser mais roxo, porque ela já é uma paleta mais de rosados. Mas, ó, essa aqui, essa aqui, estão super ratas. Mugshot e Liar. Super, super ratos roxinhos. Sabe, a gente tá aí debatendo por que será que as Naked fizeram tanto sucesso, e agora eu entendi tudo. É porque elas têm muitas opções de rato. Gente, olha que lindas que são essas sombras, sabe? E eu acho que, ó, já tá dando pra ver que é essa família de nem lá nem cá, que funciona muito bem. Tá, paleta da Clinique, Neutral Territory 2, All About Shadow, com oito cores. Essas duas do meio, super ratinhas. Elas já têm um pouco menos de brilho, porque o rato, né, tem ratos com gliss, é ratos sim. Ai, mara! Ó, essas duas aqui da ponta. Paleta da Oceane, Make Me Party. Eu achei, dessa paleta, essa aqui e essa aqui. Essa e essa. Essa aqui tá um pouco igual aquela da primeira Naked que eu peguei, que é um pouco mais escura, tem um quê de, de repente, um verde, mas eu acho que ela também é uma dessas que não é lá nem cá, mas talvez puxando pro verde, eu acho que a gente pode considerar que existe um ratismo, existe uma vertente de rato verde. E eu vou falar uma coisa pra vocês, ó, fica linda também. Pra as pessoas que não gostam de sombra, porque eu sei que tem muita gente que não gosta de sombra por aí, eu vira e mexe assim, escuto minhas amigas falando, não, nunca passo sombra, não, não gosto de sombra. Ou porque não domina, não, né, tá com preguiça de aprender, não assiste meus vídeos. Mas enfim, eu escuto muita gente falando isso, ou porque eu não gosto mesmo, né. E eu diria que essa família de ratos é uma cor muito boa pra quem não gosta. Porque mesmo o marrom, apesar dele ser neutro, às vezes ele é um marrom muito avermelhado, um marrom muito marrom. E o rato, ele tem uma coisa mais de se misturar, assim. Então fica aquela coisa que você passou, mas que, né, dá uma dimensão pro olho, mas você não entende muito bem o que que é. Naked Basics 2. Na Naked Basics 1, eu acho que não tem, assim, um rato. Mas na 2, eu diria que essa Primal, 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 a Cover não, ela já é mais... Bom, elas são todas opacas, né, mas assim, sim, a Primal, Primal, ela tá bem ratinho. Bem ratinho, ratinho. Eu acho que a Cover também, né, uma coisa cinza, que não é aquele cinza puro, muito frio, né. Olha que lindas que elas ficam, lado a lado, assim, fazer um olho todo mate só nessas cores, fica... Acho que fica chique. Agora, essa aqui já entra no... É a única, né, não é nem uma categoria quarteto de sombra, porque eu só tenho um quarteto de sombra. Um tom forte, né, pra dar aquele toque de riqueza máxima no nosso vídeo. Esse é o quarteto Silver Topaz. Como vocês podem imaginar, foi o primeiro quarteto de sombra que eu comprei do Tom Ford. Eu tava, assim, paquerando... Eu tava mega, 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 mega paquerando. Eu tava assim, qual dos quartetos de sombra eu vou comprar? Porque foi assim que ele lançou as sombras, enfim, a linha inteira de maquiagem, né, porque no começo era só batom. Eu tava assim, queria todos, mas qual que eu escolhi? Esse, porque era o mais rato deles. Ela tem a super brilhosa, que eu não vou falar que é rato, porque, enfim... Ela não é rato, mas assim, ela entra nessa categoria de sombras que, de novo, nem lá nem cá. Porque ela não é champanhe, mas ela também não é rosa, mas ela também não é prata. Então ela é esse híbrido. Essa segunda aqui, super rato, né, é um cinza que tem um quê de, sei lá, neutro. E aí, essa aqui é super rato. Essa é a mais rato de todas. Ela tá bem... Lado a lado, essa aqui fica bem cinza, mas aí essa aqui já tem esse fundo mais roxinho. E aí, a de baixo é marrom, bem marrom. Ela também é um marrom... Ela não é rato, mas ela também não é um marrom puro. Então, elas todas estão nessa categoria, nem lá nem cá, e elas ficam muito lindas. Eu já fiz muitas maquiagens de festa com esse quarteto. Então, tá aqui, ó. Não sei se dá pra ver tão bem. Tá ficando muito linda a minha mão. Agora temos um trio de sombras e o resto é tudo unitária. Então, esse é um trio da Smashbox. Qual é a sua cor? Cover Shoot. Flirt, Dusk e Haze. Assim, eu tenho um trio da Smashbox que é bem marrom. Essa aqui já não é bem marrom. Ela já é esse híbrido. Olha essas duas. São super ratas. Super, super ratas. Uma um pouco puxando mais pro cinza. Uma puxando mais pro roxinho. Olha que lindo. Bem lindo, né? Elas já são também mais opacas, um pouco mais escuras, né? Do que algumas que eu mostrei por enquanto. Bom, temos lápis de olho, temos sombra em bastão, mas eu vou seguir falando das unitárias em pó. Bom, agora eu vou falar de um dos meus primeiros amores. Aliás, dois dos meus primeiros amores rato. Que os dois não existem mais. Isso me deixa muito chateada. Quem acompanha o Dia de Bote faz tempo, já deve estar pensando... Já devia estar pensando que eram elas. E são elas. Kid, da MAC. Tapestry. Tope! Gente, da Covergirl. Não sei por que eles terminaram com elas. Não me perguntem. Eu juro que eu não entendo. Juro juríssimo. Foram meus primeiros amores rato. Tapestry Tope. E a Kid. A Kid, ela é um rato, assim, muito discretinho. Um rato low profile, sabe? Um rato que não gosta de aparecer. Um rato na dele. É um rato. Porque ela não é marrom, ela não é bege, ela não é cinza. Ela é meio que um de tudo. E a Tapestry Tope é, né? O rato, diria que assim, por excelência. Eu tô rindo muito de mim mesma nesse vídeo. Porque assim... Sei lá, vai que é a primeira vez que a pessoa tá assistindo um vídeo meu. Vai pensar que eu sou totalmente louca. Mas enfim, né? Que eu posso dizer. Nessas todas que eu tô mostrando, tem ótimas alternativas Pra superar o fato de que elas não existem mais. Vocês sabem que eu sou meio ruim de fazer essas, assim... Comparação, tipo, swatch um versus o outro. E essa é idêntica. É porque eu acho que no fim, né? É uma coisa que a gente tem que passar no olho e falar Esse é o efeito que eu cria. Mas eu diria que com esse vídeo, Quem está órfã da Kid ou da Tapestry Tope Vai achar um novo amor. Quem disse Berenice, tem duas opções muito boas Nessa linha, pra quem está carente da Tapestry e da Kid Cinzestral e Cinzelê Uma é opaca e uma tem um pouco mais de brilho E são muito boas de pigmentação Ó, então eu diria que assim, elas são boas, boas substitutas A Cinzelê, ela é um pouquinho mais cinza do que a Kid Mas assim, eu pus bastante no dedo Se você passar pouco E eventualmente misturar com uma marrom Ela dá meio que essa... Ela é mais pigmentada, tá gente? Na verdade Por isso que eu vou fazer assim Ela é comparável o efeito Mas assim, quando você põe uma do lado da outra A Cinzelê é mais cinza E é mais escura um pouco E a Cinzestral é muito linda Olha ela aqui Muito linda, né? A Cinzestral Rato com brilho é uma coisa assim Fala Uma coisa que me deixa feliz Essa aqui do Saint Laurent Embalagem Bela, né? Ela também tá bem rato Couture mono Cor 5 Ai que linda Muito linda Ela tem um pouco de roxinho rolando Ela tem... Ela é mais brilhante E ela tem um pouco essa coisa do roxo E ela muda mais com a luz Do que as opacas Claro que as opacas não mudam nada com a luz Porque elas são opacas, né? Gente, posso falar? Eu tô amando minha mão Mas assim, amando Muito Não sei nem dizer Acho que não vou lavar mais a mão Melhor tirar uma foto, né? Nesse caso E aí, a última que eu tenho em pó prensado É essa aqui da Yes Makeup Nebulosa Meu, Nebulosa é um nome muito bom Porque é uma ótima definição pra sombra rato Uma coisa que você não entende muito bem Meio misteriosa Essa aqui, a Nebulosa Ela é mais roxa E ela é mais escura Mas De novo Você fala assim Ela é mais roxa Mas aí quando você põe na mão Não sei se tá dando pra ver aqui Ela não é exatamente roxa Ela também não é vinho Porque ela tem uma coisa marrom Então, nessa gama Ela é uma cor Que complementa muito Então, às vezes Você quer uma cor mais escura Porque assim O rato é incrível Mas se você tem um rato muito clarinho E você quer um olho mais forte Você precisa de uma coisa Que vai complementar Eu já falei muitas vezes Nesse vídeo Que o marrom e o preto Funcionam super bem Mas um cinza escuro E um roxo Que tenham essa característica De serem meio híbridos Funcionam super, super bem Então, olha como ficam lindas Essas duas misturadas São as da Smashbox Então Olha que bom que fica Essa mistura Fica boa essa mistura Né? Eu tenho pra mostrar pra vocês Dois ratos Pós solto Pigmento Outras duas sombras Que assim É tipo Ai, eu quero uma sombra dessas Qual cor será que eu escolho? Toda vez que eu vou comprar Uma sombra Assim Ai, eu quero experimentar essa sombra Qual cor eu vou escolher? Sempre é a gama Da família dos ratos Por isso que eu tenho tantas Porque tipo Essa aqui Em pó da Bare Minerals Quando eu fui comprar Pô, eu quero muito uma dessas Porque ela tem um brilho lindo Mas ela também é pigmentada Qual que eu escolhi? A mais rato da gama Entendeu? Rato da gama Ó Ela tem uma coisa cinza Mas ela não é exatamente cinza Ela tem brilho Ela tem uma coisa Meio marrom Se você esfuma ela mais Ela já sabe Dá um fundo meio Marrom-cinza Enfim Então Essa é a da Bare Minerals Que não foi mais no Brasil Infelizmente Outra A Berry M Que é uma marca Show Daqui da Inglaterra Ela é inglesa Berry M? Acho que é, né? É London, UK Inclusive A Berry M é uma marca Muito baratex Então assim Quem Se deparar com Um stand dela Não tem no Brasil Mas em viagem Vale muito a pena olhar Porque os produtos são ótimos E o preço é mega Mega, mega, mega amigo Olha que rato Né? Então ela é Marrom? Não Ela é rosa? Não Ela é Comparando com a da Bare Minerals Ela é mais roxa Né? E essa é mais cinza Mas se você puser ela Do lado de uma sombra roxa E essa do lado de uma sombra cinza Ela mostra que ela Tem algo a mais Entendeu? Gente, vocês já pensaram desse assunto? Porque assim Eu tô amando muito fazer esse vídeo Tô pensando em nunca mais parar Agora Eu vou mostrar pra vocês Outra Que eu amo muito Desde sempre Que é a Hepatã Da Chanel Ilusion Don A Hepatã Ela é Assim Confesso que eu acho que De todas as que eu peguei pra mostrar Ela é a Que eu mais Meio que forcei a barra Pelo menos eu admito Mas assim O que que acontece com a Hepatã? Ela Também tem essa coisa Nem lá Nem cá Ela tem um fundo mais esverdeado Ela é um prata esverdeado Só que Ela tem alguma coisa nela Que faz ela não ser nem prata E nem verde Mas olha como aqui Nessa realidade Ela combina Hepatã Aqui Porque ela é um pouco mais clara, né? Mas assim Ela é Ela faz parte dessa família É inegável Bom, agora eu tenho duas sombras líquidas Cremosas, né? Cremosas líquidas Becca E Lush As sombras da Lush São muito legais A Lush é uma marca Vegan, né? Como vocês sabem E aí ela vem Nessa embalagem Com um pincelzinho E ela é Um rato Um pouco mais amarronzado Mas olha só que linda E ela é uma cremosa Que seca super Super sequinha Seca sequinha Ela é uma ótima opção Pra quem gosta de produtos Vegan Verde Orgânicos e tal É uma ótima opção A Becca Essa aqui é a White Tint Ela tem uma durabilidade ótima Aqui Ela também tem um Uma coisa um pouco mais amarronzada Um pouco mais roxinha Mas Gente Também Um bom rato Eu gosto muito desse tipo de sombra Dessas fórmulas mais líquidas Pra fazer a base Passa uma camada E aí você passa em pó por cima Fica Gente Tem só mais três Poxa Que pena Duas sombras em bastão Não poderia faltar Vocês sabem que eu amo A Danaz Ou a Raca Que eu aprendi que não é Ou a Chaca Que fala Eu sabia que tava errado Mas enfim Não à toa Qual a minha cor favorita Do Velvet Shadow Stick Essa Ou a Raca Vocês já viram eu usar essa sombra mil e uma vezes Ó Essa aqui Então Uma coisa assim também Híbrida Nem cinza Nem marrom Nem rosa Nem roxo Amo Uso muito essa Quando eu tô assim Ai não queria fazer uma sombra Mas eu queria ter um pouco de dimensão no meu olho São essas as cores E outro que eu amo Que eu já tô no segundo E já tá pequenininho É o Color Chameleon da Charlotte Tilbury Dark Pearl Agora Olha que coisa Fala que é pra olhos marrons Pra usar no dia Durante o dia Porque ela fez essa divisão Né Com essas sombras Do Color Chameleon Ela fez Pra você encontrar O complemento ideal Pra sua cor de olho Dia ou noite Então A minha De noite Eu perdi Mas a de dia É essa E É o que? Um rato Agora Não é Só pra olho marrom Fica bonito em todos os olhos Tá? Não vão achar que o rato Só é bom pro olho marrom Obviamente não só de dia Eu uso ela muito a noite De dia é bom sozinha E aí a noite eu gosto de usar ela Eu fiz hoje Mas não foi com ela Mas assim Tem um escuro E daí eu passo um pouco Pra dar uma Também uma dimensão Degrader e tal E aí o último produto É um lápis rato Que eu achei que faltava Né Pra mostrar no vídeo Esse é um dos lápis Aqua Excel Da Make Up For Ever E a cor é o S50 E ele é Um rato Então Está aqui Para terminar Esse lápis é mega prova d'água Se não esfuma logo Ele seca Mas ó Rato Né Ele é mais opaco Né Então Essas duas últimas Que eu mostrei Os dois em stick Eles tem um pouco mais de brilho O lápis é um pouco mais opaco Então ficou uma combinação Bem legal também Se você quiser fazer uma coisa Só com sombra cremosa Essas opções Que eu mostrei As todas ficam muito bem Usadas juntas Inclusive Bom Gente Estou muito apegada A esse vídeo Mas infelizmente Ele vai ter que terminar Por aqui Eu espero que vocês Compartilhem Do meu amor Pelas sombras rato Se não compartilhavam antes Espero que tenham ficado É Curiosos Entrem nessa comigo Vou tirar uma foto Da minha mão Vou mandar enquadrar Gente Brincadeira Tá Não sou tão maluca Assim E é isso Gente Não deixem de assistir O vídeo O próximo Onde eu vou mostrar Essa maquiagem E nem o outro Onde eu vou mostrar Postiços em dois minutos E antes que eu me esqueça Meu auto jabá Tá Porque esse é um dos brincos Da minha coleção Com a Lu Que lindo né Eu amo ele Bom Gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau